Fala, fi! Mano, simplesmente Gugeta de AK-47 Bom, mano, nesse vídeo aqui eu vou estar testando a solo do PUBG Mobile Faz muito tempo que eu não jogo PUBG Mas, nesse vídeo aqui eu vou estar revisitando Tá tendo evento que dá pra pegar skin do Dragon Ball E olha a quantidade de skin, mano Tipo, mano da hora, tá ligado? Inclusive, acho que eu vou de Vegeta, mano Vegeta é tudo quebrado aqui mesmo, é isso mesmo Nessa season tá tendo evento com mechas Tem um robô na partida que você pode usar Tipo, você pode invocar ele em certas partes do mapa A gente vai estar testando esse vídeo E também tá tendo parceria com super carros, mano Tem esses carros aí que tão aparecendo na tela E vou tentar achar eles na partida, mano Parecem ser bem da hora de usar E é isso, mano Vão ter atenção nesse vídeo Então, se quiser testar o PUBG Mobile O primeiro link na descrição aí no comentário fixado É gratuito Vou me arrepender? Vou Mas eu vou tentar dropar direto Aonde tem os mecha, mano Não quero saber, tá ligado? Tô vendo o cara ali, mano Por favor, não olha pra mim Por favor, não Para, para, para Pelo amor de tudo que é mais sagrado Me dá uma arma Com que arma, com que arma? Obrigado Isso, mano Vegeta é careca Cravei o homem ainda É isso Esse cara parecia ser muito árduo, cara Nossa, ele veio seco em mim, mano O cara parecia ser bom, mano Ainda bem que eu matei Eu também fiquei só o pó da rabiola ali Acabei de ver minha vida, mano Meu Deus do céu, cara Tem que achar um medkit agora Senão eu vou morrer Eu necessito de um medkit, mano Imediatamente Mas o analgésico Espero que o analgésico não rila tão rápido, né Então, tem nem muito também Mas fazer o que é o que tem, né Caralho, tem uma tomigã, mano Que legal Tá, pelo menos eu peguei bastante analgésico Aqui que eu vou precisar, mano Os lobs, esse cara é bom, mano Esse cara é bom esse jogo Vou te falar uma coisa O cara andando aqui Não gostei, mano Meu Deus Esse é assustador, mano Se eu chegar no stealth, mano Graças a Deus ele ficou aí ficado, mano Totalmente no inventário Sei lá, mano Nossa, só acerto Ele tem mais de kit ainda Que cara humilde, mano Nossa, que cara humilde Esse cara é o cara mais humilde da terra, mano Alguém dá o prêmio Nobel da paz pra esse homem, mano Pelo amor de Deus Vou logo usar os dois, mano Quero ficar full Ah, não dá pra ficar full Vou usar as bebidas energéticas também Pra correr mais rápido Kit médico aqui Perfeito Agora eu vou ficar full Nice Tem uma sniper? Meu Deus Me dê Agora Me dê aqui Obrigado Obrigado Temos uma sniper Temos uma mãozinha Faltava só um scope de sniper, né Eu tenho Meu Deus do céu Equipo agora Imediatamente, mano Não, o céu Aqui acabou, rapaziada Vou só pegar meu mecha aqui Me ziquei pra caralho, né Mas tudo bem, né Pegando aí eu só venho aqui Aí eu invoco o mecha, né Isso Eu tenho que Dar uma animação Tem que esperar o que eu não sei Vou dizer Tem que proteger por um minuto isso aqui, mano Fala que faz barulho O pessoal sabe que eu tô aqui Tá ligado? Tudo bem Tudo bem A paciência é uma dádiva Ô, Leozinho 1, 2, 3, 4 Ele foi seco no meu mecha, mano Meu Deus Nada que me interesse Pra falar a verdade, Leozinho Tá complicado essa situação, hein Tá Vai dropar, não vai? Aí, mano Let's go Vamos testar Ninguém aqui, né Dirigir Só bora, mano Lançar Só bora Primeira vez de ir no mecha Meu Deus Cara, tem uma canticina, mano O que é isso? Ah É isso aí, rapaziada Caralho Eu sou literalmente imparável agora Eu tenho um mecha Tenho uma Uma carna Uma mousin, né Mas é Meio que dá no mesmo, né Uma sniper Prado de testar Lancei os mísseis ali Nossa, mano Caralho, dá pra correr Com isso aqui ainda, mano Não, eu vou estourar alguém Que isso aqui não vai ter jeito O que o botão de separar faz A gente pode virar um carro Ok É isso, mano Depois de novo? Deixa eu ver Combinar Caralho, que da hora, mano Pergunta real, mano Eu não dei de cara com ninguém Com o mecha Opa, tá aqui Lancei o air strike Vai de base? Não foi ainda Pera, eu posso atropelar ele? Viva ainda, amigão? Que fight é essa, mano? Meu Deus Batalha de anime Aí, perfeito 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 Eu acho que o mecha É melhor pra squad Ou pra movimentação Tá ligado? É mesmo assim Sensacional Ele parou de andar B na área Toma, CHS então, fi O cara teve o seu sentido Ele, mano Ele parou de andar Dele sim Aceitar um gas sniper, né Não tem jeito Todo jogo, mano Aceitar um gas sniper É sempre uma satisfação Tá, eu acho que no solo Ele não é tão interessante Usar como eu tava usando Então Vamos fazer assim Ó, tem um cara ali Vou transformar ele Em modo carro É isso aí E vamos naquele cara ali Pera, eu concentro a pular ele? Será? Ai, ai, ai Ai, ai Mas ficou, mas ficou Nossa Caralho Como assim que é essa então, mano? Só toma Ai, ai Essa mãozinha aí, hein, mano Tem algo pra rir lá Pior é que não, né Menos analgésicos Acho que eu vou usar Menos o analgésico Dá uma ajudadinha, tá ligado? Mas, tá louco Tamo com 7 aqui Que isso? Fala dele A única coisa que eu não achei Foi os carros, né Mas se bem que assim, mano Eu tô com o meca, né Os carros são muito foda Mas, mano O meca é o meca, né Não tem jeito, fi Eu aceito O problema é que deve ter Uns caras junto Nem sei se vale a pena Eu vou pegar Porque o meu luxo tá tão bom Oxi Ih, combustível Nossa Aí é foda Acabou a gasolina Acabou o gaso Vamos ver Mano, acho que eu vou pôr Aguilisuit, mano Aguilisuit é forte pra caramba, né Um mapa verde Olha, tem mochila jato É bom Vai ser bom pra rotacionar Peraí, tá cheio Deixando pra alguma coisa aqui Peguei um kit médico Mochila jato Vou usar essa mochila Pra rotacionar aqui Porque eu acho Ela é bem rápida, mano Dá pra usar Tipo, como um carro Tá ligado? Aí, né Isso, né Isso Tá boa Meu Deus Ele me viu? Será Se pá que ele viu Eu vou tentar Snap pra ele Ele tá com o K3 Ah, esse, né Se eu tinha aceitado ele Ele morreu rapidão Tá de boa Me desce o K3 Ah, se bem que eu aceito O K3 O K7 dele, né Deve tá todo destroçado Cara, ele tava com fone De orelha de gato Eu vi direito isso aqui Vou pegar Se bem que não vai dar pra ver Com aquele suit Mano, dá pra ver o Vegeta Com isso aí Pelo amor de Deus Pera, eu vou tirar Aquele suit rapidinho Ah, mas acho que eu dropei Esse aqui do Vegeta, mano Pra eu pegar aquele suit Esse modo que eu tô jogando É tipo um ressurgência E tipo, o cara que eu matei Lá no início da partida Que era bem tryhard Voltou, né Porque eu vi ele no feed ali E ele pegou o Meca Então assim, né Se pá que Estamos na merda Beleza Foi mais um Foi mais um Tamo quase matando 10 Bora Hã, bora? Só bora e bora Olha esse o K3, né Se não estraguei esse Tamo muito bem, mano Tamo bem luteado Poderia usar meu JPEC Pra ir pra safe Mas eu vou expotar aqui Não tá tão longe assim, não O tá, deixa eu ver É, não tá tão longe não Qualquer coisa eu ativo o jetpack Se o gás vier muito rápido Mano, eu queria entrar nessa casa E ficar um pouco de boa, hein Mas acho que já deve ter um cara aí Se eles forem inteligentes Muito é um cara que a porta aberta Tem que entrar no stealth Vou fingir, porque senão, né O que ele tá nesse segundo andar aqui É sacanagem, tá Mas não Talvez ele tenha só luteado E parou de andar Meu Deus Me espotei, fudeu É que eu me espotei Opa Acertei Tá, um deles foi Beleza, beleza Que isso, cara Inclusive, ele tá ali Nossa, vai ser muito desgraçado Eu não tenho mecha mais Meu mecha foi de base Não tenho mecha Mas eu tenho meu sniper aqui Meu Deus Quem tá tirando a minha inveja Acho que é da montanha ali Ainda que ele tá pinando tudo, né Ele ia poder enxergar ele, cara Eu não tô vendo 1v1, 1v1, mano 1v1, mano Porque o cara morreu pro gás Que sorte Aqui é o cara da montanha Que tá vivo, mano Provavelmente Bom, deixa eu sair daqui Meu Deus, mano Uma medestesa 1v1 Ai Tá pra cá, mano Espero que eu não tô vendo ele, mano Pelo menos eu tô de guillie suit Pelo menos eu fico bem camuflado, tá ligado Batalha de sniper Porque ele tá de sniper também É, o cara da... Oh, no way Ah, vai ser no batalha de sniper Ok, ele me acertou Ok Ah, só que ele me acertou Tem que me curar Ele vai se curar também Nossa, ele tá numa posição muito melhor que a minha Que canalha, cara Pessoal aqui de médico Não dá tempo dele rushar agora Tá de boa Só que ele tá numa posição muito melhor Mano, se eu ganhar isso aqui Vai ser um milagre Eu só queria dizer isso aqui, tá? De novo Não Ele ganhou, cara Ah Que canalha Joga, mano Que desgraçado, cara Mas ele foi inteligente ali, né Tipo, ele viu que Tinha um high ground aí Ele ficou lá, mano Nossa, pior que eu acertei ele Só que ele tava de capa 3 Gente, mano De novo, se você quiser baixar o PUBG Mobile É o primeiro link na descrição E no comentário fixado O PUBG tá com 47 Ele disse que